Olá família Costura e Bornado, tudo bem com vocês? Estou passando aqui rapidinho para gravar esse vídeo aqui e mostrar para vocês um lançamento que chegou para a gente, tá? Máquina de costura reta, motor direct drive da Singer, modelo 114G, tá? Então essa máquina ela tem costura reta com corte de linha, tá? Regulagem de velocidade, parada de agulha em cima e embaixo o tamanho do ponto dela é 5mm ela tem o botão ponto a ponto, tá? Tem regulagem de luminosidade então ela tem luz de LED aqui, onde você consegue regular a luminosidade dela, tá? Ela já está disponível aí no nosso site Máquina ela vai completa, com pé e mesa montadas revisada, tá? Se interessou, acesse o nosso site www.costurarebordado.com Tem alguma dúvida, pode chamar a gente no WhatsApp 19 982 0093 25 19 984 24 18 80 Telefone fixo da loja 19 370 4 10 48 Esse número também é o WhatsApp Tá pessoal? Então é o 19 370 4 10 48 19 982 0093 25 19 984 24 18 80 Sempre bom salientar uma informação importantíssima aí A você, nosso amigo cliente Que costura e bordado é serviço autorizado e revenda autorizada Singer, tá? Então aqui você está comprando a máquina do serviço autorizado Singer Então ela já está disponível aí no nosso site Lembrando sempre que você pode comprar no cartão de crédito em 12 vezes sem juros Pagamento à vista, ainda eu consigo te dar um descontinho adicional de 5% para depósito Na conta corrente da empresa ou boleto à vista Frete grátis para qualquer lugar do Brasil Exceto região norte Onde a gente tem o frete único No valor de 280 reais Tá bom pessoal? Então estou trazendo aqui para vocês Lançamento da Singer Singer reta Motor direct drive com corte de linha Modelo 114G A gente tem essa máquina disponível na voltagem 110 Ou 220 É isso aí Tem alguma dúvida? Estamos à disposição